Alisson Santos Já faz um tempo que a gente não se vê Tá tão difícil de não te ver aqui Quase da manhã peguei meu celular Me segurei pra não te ligar E seus stories você não sabe Quando a água se quita com saudade do teu maloqueiro E nenhum outro faz gostoso do meu jeito No meu castelo eu ouvi a tua voz Me manda um áudio Me mata a saudade aqui no meu colchão Me fala que eu sou o dono da gestão E nenhum outro faz gostoso do meu jeito Eu sou teu maloqueiro Já faz um tempo que a gente não se vê Tá tão difícil de não te ver aqui Quase da manhã peguei meu celular Me segurei pra não te ligar E seus stories você não sabe Me manda um áudio Me diz que tá com saudade do teu maloqueiro E nenhum outro faz gostoso do meu jeito No meu castelo No meu castelo eu ouvi a tua voz Me manda um áudio Me mata a saudade aqui no meu colchão Me fala que eu sou o dono da gestão E nenhum outro faz gostoso do meu jeito Eu sou teu maloqueiro